Vamos embora que oi mais bandido na área Só tem duas coisas igual Ou eu vou pro ML ou ele vai Nem ele vai pro meu relógio nem eu vou pro dele Porque eu não tenho medo não Eu vou respeitar o cidadão da nossa Tu quer acompanhar, tu acompanha pra tu ver Mas eu vou ou pra estourar ele ou pra ele me estourar Esse é o recado que o senhor dá É mais fácil eu estouro Agora eu quero avisar que quem não quiser comer sardinha Na casa de custódia Na semana santa Que largue a arma Que largue a ara Pra ser pescador Como São Pedro era Se o bonitão chegasse a reagir É ele, é o feião, é o bonitão É o grandão, é o pequenininho Reagiu Aí pro ML E aí E aí E aí E aí